Então, a Porto Alegre, Rádio Gaúcha M, com Leandro Stoltz. Alô, Leandro, bom dia. Alô, bom dia, bom dia, ministro. Bom, eu gostaria de saber qual a cobertura do programa Melhor em Casa, aqui no Rio Grande do Sul. A gente já sabe que o Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, por exemplo, tem um plano de ampliação dessas equipes que atendem os pacientes em domicílio. E qual é o projeto do Ministério para o Rio Grande do Sul neste programa? Bom dia, Leandro, bom dia a todos do Rio Grande do Sul. O Grupo Hospitalar Conceição foi uma das experiências que nós analisamos para exatamente implantar o Melhor em Casa, transformar como um programa nacional, onde quem já faz vai ser apoiado e custeado pelo Ministério e com os recursos do Ministério da Saúde dá oportunidade para quem não faz ainda essa atenção domiciliar. O GHC tem cerca de seis equipes e está prevendo com esse programa ampliar as equipes. O nosso critério básico é o Ministério apoiar pelo menos uma equipe para cada 100 mil habitantes, que pode ser um município que tenha 100 mil habitantes ou um conjunto de municípios, porque nós estimulamos os consórcios de municípios reunindo 100 mil habitantes. O município tem que ter a garantia de que tem uma retaguarda hospitalar, uma retaguarda de UTI e um serviço como o SAMU ou similar ao SAMU. O Ministério vai exigir isso para que o município participe, porque nós queremos garantir a segurança hospitalar no conforto do lado das pessoas, mas com garantia de retaguarda hospitalar, de retaguarda de UTI. As pessoas, os municípios apresentam a proposta para o Ministério da Saúde, a partir dos critérios que nós estabelecemos. A partir daí, o Ministério faz o cadastramento dessas equipes, que nós vamos fazer um processo permanente de fiscalização, acompanhamento, apoio técnico também, a atuação dessas equipes. Elas têm que estar vinculadas a um hospital, tem que ter uma referência hospitalar, porque quem prescreve se aquela pessoa, quem indica se a pessoa pode receber aquele tipo de tratamento em casa, pode ficar internado dentro da sua casa e é o médico. E também a família não vai ser obrigada a ficar em casa. A família faz um termo de consentimento se ela quer que o tratamento aconteça em casa. O que nós acompanhamos dessas experiências que já existem é que o resultado é muito melhor. Reduz o risco de infecção hospitalar, a evolução do quadro daquela pessoa é muito mais rápida, a pessoa se adapta melhor à situação, inclusive reduz a necessidade de reinternações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.